A concentração foi na Praça Presidente Vargas. Famílias aguardavam o início do passeio. Enquanto isso, as crianças se divertiam. Nos brinquedos infláveis, cama elástica, teve distribuição de algodão doce. Evento realizado com vários parceiros, empresas, motoclube, toda a segurança. Com a presença do Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar, Depatran, público presente de várias idades, aguardando para pedalar. Muitos participando com a família pela primeira vez. Dá uma alegria a mais para os nossos filhos. Hoje é um dia muito especial, um dia quente. O último dia foi chuvoso. Então hoje vamos deixar as nossas crianças aproveitar nesse sol lindo. E vai todo mundo. Vai todo mundo, vai a família inteira. É muito importante que a gente tenha, que a gente crie uma raiz na família e tenha alguma tradição. Então acho que é importante a gente passear com a família, com os filhos e aproveitar, brincar e se divertir também. O passeio ciclístico é uma promoção da Farmácia Catedral e da Fundação Cultural Selinalta. É uma satisfação muito grande de ver todas essas crianças aqui hoje nessa linda festa que está acontecendo. E além de estar mantendo a memória viva do Alex, por ser o 17ª edição Passeio Ciclístico Alex Araújo, Farmácia Catedral, Rádio Selinalta, mantendo essa memória viva do meu filho que iniciou esse evento, para mim é muito gratificante estar podendo fazer essa festa. O passeio ciclístico volta agora em plenitude. É uma festa da alegria, é a festa da criançada. Esse evento foi adiado, seria no dia 12 de outubro, mas não deixa de ser realizado mesmo alguns dias após. Porque muitas das crianças que aqui ganharam suas bicicletas não tinham bicicletas. Muitos vêm sem bicicleta justamente para o sorteio. E esse papel social também, ele é muito importante para fazer a alegria de alguém, para fazer a alegria de muitos. Esse é um dos maiores eventos em público aqui na Praça Presidente Vargas. Um dos maiores eventos do município de Pato Branco que de fato reúne uma multidão para contemplar essa criançada, os adolescentes, para contemplar o nosso público aí. Obrigado pela participação de todos. O 17º passeio ciclístico iniciou às 9h30 da manhã. Participantes, atrás do carro de som, tomaram as vias centrais da cidade. Olha, o passeio está acontecendo neste momento, centenas de pessoas participando e no final dele o sorteio de 100 bicicletas. O passeio não era uma competição. Com muita calma, todos os participantes se divertiram no percurso. Passou pela Avenida Tupi, Rua Nereu Ramos, Tapajós, Rua Ibiporã, Caramuru e terminou na Praça Presidente Vargas com o sorteio de 100 bicicletas e a entrega dos brinquedos para todas as crianças. Para concorrer às bicicletas, os participantes doaram R$ 3,00 ou um quilo de alimento não perecível. Os alimentos que é arrecadado são destinados para as entidades beneficentes e o dinheiro arrecadado será repassado para o Hospital do Câncer.